Eu cheguei lá na festa, foi pura diversão O povo todo animado, perdido o piseirão Eu já todo alegro, toquei minha pesadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu cheguei lá na festa, foi a pura diversão O povo todo animado, perdido o piseirão Eu já todo alegro, toquei minha pesadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca Daí pisadinho, eu disse, toca Toca até amanhecer o dia Eu disse, toca Chiquinho CDs, o Potência de Chique Chique Te liguei no piseiro do Tiago Jonathan Vai, vai, vai Tiago Jonathan Bora comer Sem amanhã já tô doido aqui Procurando mais uma pra beber Meus amigos já tão rindo de mim Mas eu só penso em você Seis da manhã já tô doido aqui Procurando mais uma pra beber Meus amigos já tão rindo de mim Mas eu só penso em você Mas ela é doida, parceira, bebinha, sujeira Mas eu gosto dela, eu gosto dela, eu gosto dela Mas ela é doida, parceira, bebinha, sujeira Mas eu gosto dela, eu gosto dela, eu gosto dela Seis da manhã já tô doido aqui Procurando mais uma pra beber Meus amigos já tão rindo de mim Meus amigos já tão rindo de mim Mas eu só penso em você Seis da manhã já tô doido aqui Procurando mais uma pra beber Procurando mais uma pra beber Meus amigos já tão rindo de mim Mas eu só penso em você Mas ela é doida, parceira, bebinha, sujeira Mas eu gosto dela, eu gosto dela, eu gosto dela Mas ela é doida, parceira, bebinha, sujeira Mas eu gosto dela, eu gosto dela Mas ela é doida, parceira, bebinha, sujeira Mas eu gosto dela, eu gosto dela, eu gosto dela Já cuidou mais uma pra beber Já cuidou mais uma Ouviu Fiz esse piseiro pra você dançar E mostrar que eu amo você Que eu amo você Eu acho que você nasceu pra mim Isso senti desde quando eu te vi Que era amor Já deu vontade de te falar Vem fazer love comigo Love comigo Em dias cinzas O que ilumina o meu dia É o seu sorriso Fiz esse piseiro pra você dançar E mostrar que eu amo você Que eu amo você Fiz esse piseiro pra você dançar E mostrar que eu amo você Que eu amo você Me lembro que eu peguei na sua mão E te levei pra pista pra dançar E sussurrei Fiz esse piseiro pra você dançar E mostrar que eu amo você Que eu amo você Que eu amo você Fiz esse piseiro Pra você dançar E mostrar Que eu amo você Que eu amo você Eu lembro que peguei na sua mão Que te levei pra pista Pra dançar e sussurrei Bem baixinho no seu ouvido Vem fazer love comigo Love comigo Em seus braços sinto tanta Paz parece até que eu estou no paraíso Fiz esse piseiro pra você dançar E mostrar que eu amo você Que eu amo você Fiz esse piseiro pra você dançar E mostrar que eu amo você Que eu amo você Tiago Jonathan No piseiro Apaixonado E mostrar que eu amo você Que eu amo você Que eu amo você E mostrar que eu amo você Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se liguei nessa história de amor Bora comigo Tá fazendo tempo que eu não te vejo, amor Desde quando fui embora do interior Eu fico imaginando a hora de poder te reencontrar Te abraçar gostoso e poder te beijar Guarde o anel que eu te presenteei nos tempos de criança Estou levando o que a gente merece, um par de alianças Mande um abraço pra Dona Maria e pro seu José Fala pra eles que se Deus quiser A mocinha deles vai ser a minha mulher Na cidade grande eu ganhei dinheiro Só meu coração que mais pobre ficou Vou deixar pra trás a grande cidade Vou voltar morar no interior Na cidade grande eu ganhei dinheiro Só meu coração que mais pobre ficou Você é minha herança, minha maior riqueza Pode ter certeza, tô voltando, amor Nem tudo dinheiro pode comprar Guarde o anel que eu te presenteei nos tempos de criança Eu tô levando o que a gente merece, um par de alianças Mande um abraço pra Dona Maria e pro seu José Fala pra eles que se Deus quiser A mocinha deles vai ser a minha mulher Na cidade grande eu ganhei dinheiro Só meu coração que mais pobre ficou Vou deixar pra trás a grande cidade Vou voltar morar no interior Na cidade grande eu ganhei dinheiro Só meu coração que mais pobre ficou Você é minha herança, minha maior riqueza Pode ter certeza, tô voltando, amor Na cidade grande eu ganhei dinheiro Só meu coração que mais pobre ficou Vou deixar pra trás a grande cidade Vou voltar morar no interior Na cidade grande eu ganhei dinheiro Só meu coração que mais pobre ficou Você é minha herança, minha maior riqueza Pode ter certeza, tô voltando, amor Tô voltando, amor Tô voltando, amor Tô voltando, amor Hoje eu tô ligado no Zé Pelo, hein? Vai, 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 Tiago Jonathan Tiago Jonathan Hoje eu tô igual manga com ovo Tira eu de perto de mim Que eu tô com medo de mim mesmo Eu tô igual manga com ovo Doido pra fazer o mar Hoje eu tô caçando confusão Dando cavalo de pau no carro Doido pra mexer com as meninas Mas tô caçando a filha de um velho brabo Hoje eu tô doidinho pra encontrar Uma brigada e foi-se no escuro Cinco homens brigando no breu Só pra ver qual de nós é o mais duro Eu vou virar o Zé Telo Tô virado no Zé Telo Melhor não mexer comigo Segue eu não que eu também tô perdido Tô virado no Zé Telo Pega o beco e vaza, some Depois da meia-noite se ficar o coro Tô virado no Zé Telo Melhor não mexer comigo Segue eu não que eu também tô perdido Tô virado no Zé Telo Pega o beco e vaza, some Depois da meia-noite se ficar o coro Segue eu não que eu também tô perdido Esse é o pijão do Tiago Jorazana Tira eu de perto de mim Que eu tô com medo de mim Tira eu de perto de mim Que eu tô com medo de mim mesmo Eu tô igual manga com ovo Doido pra fazer o mal Hoje eu tô caçando confusão Dando cavalo de pau no carro Doido pra mexer com as meninas Mas tô caçando as filhas Jumbo e brabo Hoje eu tô doidinho pra encontrar Uma briga de foice no escuro Cinco homens brigando no breu Só pra ver qual de nós é o mais duro Hoje eu tô caçando a briga de foice Tô escuro, o breu bem E eu conto os três caras Tô virado no Zé Telo Melhor não mexer comigo Segue eu não que eu também tô perdido Tô virado no Zé Telo Pego o beco e vaza some Depois da meia-noite se ficar corocó Tô virado no Zé Telo, melhor não mexer comigo Se é que eu não, que eu também tô perdido Tô virado no Zé Telo, pego o beco e vazo a sombra Depois da meia-noite se ficar corocó Tinha de merda e fica, eu tô com medo de me vir Jogo Jonathan Não chega ou não, que eu também tô perdido Vai, vai, adiante Jonathan Eu tô traiado no alazão O meu cavalo só sobe mulherão Aonde chega a mulherada quer dançar Vem pro meu piseiro, vem pra cá, vem dançar Eu tô traiado no alazão Nas cavalgadas como tive a tradição Boto o som da caminhonete pra torar Vem pro meu piseiro, vem pra cá, vem dançar Eu sou da roça, eu sou da roça A mulherada quer, a mulherada encontra Eu sou da roça e boto pra torar Vem pro meu piseiro, vem pra cá, vem dançar Eu sou da roça, eu sou da roça A mulherada quer, a mulherada encontra Eu sou da roça e boto pra torar Vem pro meu piseiro, vem pra cá, vem dançar Eu tô traiado no alazão No meu cavalo só sobe mulherão No meu cavalo só sobe mulherão Aonde chega a mulherada quer dançar Vem pro meu piseiro, vem pra cá, vem dançar Eu tô traiado no alazão Nas cavalgadas como tive a tradição Boto o som da caminhonete pra torar Vem pro meu piseiro, vem pra cá, vem dançar Eu sou da roça, eu sou da roça A mulherada quer, a mulherada encosta Eu sou da roça e boto pra torar Vem pro meu piseiro, vem pra cá, vem dançar Eu sou da roça, eu sou da roça A mulherada quer, a mulherada encosta Eu sou da roça e boto pra torar Vem pro meu piseiro, joga água, vem dançar Eu sou da roça, eu sou da roça, a mulher ela quer, a mulher ela encosta Eu sou da roça e boto pra tourar, vem pro meu briseiro jogar, vem dançar Eu sou da roça, eu sou da roça Puxa Chegou de volta Chiquinho CDs, ou potência de chique-chique Hoje de bobeira liguei, o rádio pra me distrair De repente eu não acreditei, naquilo que tocou ali A nossa canção tocava então, no mesmo instante lembrei de você Lembranças vieram com emoção, eu e você curtindo nos rolê Como foi que deu errado, tava tudo certo, a gente junto era bom demais Mesmo separados, não estando perto, você não sabe a falta que cê faz Agora tudo que eu vejo faz lembrar da gente E eu pensando que tava seguindo com a minha vida Tô tendo a recaída Hoje eu não tô bem Não tô bem Eu acendo meu narguilê, ligo o meu som Lembro de você, de como tudo era bom Não ligo mais pro coração, nem ligo pro pulmão Enquanto isso não passa Eu acendo meu narguilê, ligo o meu som Lembro de você, de como tudo era bom Não ligo mais pro coração, nem ligo pro pulmão Enquanto isso não passa Eu tô puxando fumaça Como foi que deu errado, tava tudo certo A gente junto era bom demais Mesmo separados, não estando perto Você não sabe a falta que cê faz Agora tudo que eu vejo faz lembrar da gente E eu pensando que tava seguindo com a minha vida Tô tendo a recaída Hoje eu não tô bem Não tô bem Eu acendo meu narguilê, ligo o meu som Lembro de você, de como tudo era bom Não ligo mais pro coração, nem ligo pro pulmão Enquanto isso não passa Eu acendo meu narguilê, ligo o meu som Lembro de você, de como tudo era bom Não ligo mais pro coração, nem ligo pro pulmão Enquanto isso não passa Eu acendo meu narguilê, eu acendo meu narguilê, ligo o meu som O meu narguilê, ligo o meu som Chiquinho CDs, com potência de Chiqui Chiqui Chaco junto, ói No piseiro apaixonado Alô, Ana, escute o som aí O som é de primeira, tem a noite inteira pra gente curtir Alô, Ana, escuta o meu som Estou me preparando e te convidando pra dançar comigo esse forró Nós dois de rosto colado Dois apaixonados Sua mão em minha mão Dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Nós dois de rosto colado Dois apaixonados Sua mão em minha mão Dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Alô, Ana, escute o som aí O som é de primeira, tem a noite inteira pra gente curtir Alô, Ana, escuta o meu som Estou me preparando e te convidando Pra dançar comigo esse forró Nós dois de rosto colado Nós dois de rosto colado Alô, Ana, escuta o meu som é de primeira, tem a noite inteira pra gente curtir Alô, Ana, escuta o meu som aí Alô, Ana, escuta o meu som Vem, TJ É um prazer ter você aqui Tum Já comigo, brisa, está Chiquinho CDs Polícia de Chique e Chique Junte-me, historiador Alô, se o som é você, você vai gostar O piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dançar assim pra mim Seja que eu não fosse Vamos juntos Já me ganha O piseiro vai voar Vai dançar assim pra mim Se joga no facinho Vamos juntos Já me ganha O piseiro vai bombar É do piseiro Da brisa Se o som é você, você vai gostar O piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Só eu e você Vai dançar assim pra mim Se joga no facinho Vamos juntos Vamos juntos Já me ganha O piseiro vai bombar Vai dançar assim pra mim Se joga no facinho Vamos juntos Já me ganha O piseiro vai bombar Vai dançar assim pra mim Se joga no facinho Vamos juntos Já me ganha O piseiro vai bombar Vai dançar assim pra mim Se joga no facinho Vamos juntos Já me ganha O piseiro vai bombar Valeu, brisa, está Certo, tamo junto Obrigado, C.J. Vem comigo, vem comigo Tiago Jonathan Chiquinho CDs Ufotícia de Chique Chique Pensa numa mulher desconfiada, meu Vai, vai, vai Tiago Jonathan Bora comigo Eu tava lá na vila jogando meu futebol Aí a partida empatou Jogo duro, desempate demorou Eu esqueci de avisar o meu amor Cheguei em casa, a mulher tava valente Sem tal fera amarrada Falei pra ela, meu amor Foi a partida que empatou Não fique brava, meu amor Não fique brava Nem vem com esse papo de partida Que empatou Esse lance não cola Sinto de luz O cheiro de rapariga E você tava jogando Eu só sei qual foi a bola Nem vem com esse papo de partida Quem empatou Esse lance não cola Sinto de luz O cheiro de rapariga E você tava jogando Eu já sei qual foi a bola Eu vi um momento, mulher, que eu chutei E a bola bateu na trave Eu sei qual foi a trave que bateu Viu, Tejota? Conta esse negócio de novo Depois eu chutei E o goleiro nem viu a bola Aí foi o gol da vitória Na vitória, né? Eu sei O perfume É dos abraços que eu ganhei Na torcida Eu tava lá na vila Jogando meu futebol Aí a partida empatou Jogo duro Desde o empate demorou Eu esqueci de avisar O meu amor Cheguei em casa A mulher tava valente Feito a um fera amada Falei pra ela Meu amor Foi a partida que empatou Não fique brava Meu amor Não fique brava Nem vem com esse papo de partida Que empatou Esse lance não cola Sinto de luz O cheiro de rapariga E você tava jogando Eu já sei qual foi a bola Nem vem com esse papo de partida Que empatou Esse lance não cola Sinto de luz O cheiro de rapariga E você tava jogando Eu já sei qual foi a bola Nem vem com esse papo de partida Que empatou Esse lance não cola Sinto de luz O cheiro de rapariga E você tava jogando Eu já sei qual foi a bola Nem vem com esse papo de partida Que empatou Esse lance não cola Sinto de luz O cheiro de rapariga E você tava jogando Eu já sei qual foi a bola Isso é coisa da sua cabeça Com certeza tem coisa na minha cabeça Nesse momento NETJ Jago Júlio Lata Vai, vai, vai Tô, é Tô, é Tô, tá Chiquinho CD's Chiquinho CD's E você que quer dançar um som legal Se liga na batida e vai descendo na moral Ei, você que quer descer até o chão Bora quebra tudo Se prepare aí então E para tudo E para tudo Bumbum no chão 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 E para tudo E para tudo Joga o rabetão Tão Rabetão Jago Júlio Lata E com vocês João Bosque e Gabriel Falou Jago Júlio Lata Tamo chegando Isso é João Bosque e Gabriel Chão Para tudo Vem que a banda Desce, ó Ei, você que quer dançar um som legal Se liga na batida e vai descendo na moral Ei, você que quer descer até o chão Bora quebra tudo Se prepare aí então E para tudo E para tudo Bumbum no chão 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 E para tudo E para tudo Joga o rabetão Tão Rabetão E para tudo E para tudo Joga o rabetão Joga o rabetão Tão rabetão Tão rabetão É rir de beber Ai, ai, ai Não conta não Tamo junto irmãozão Sucesso Mel Bahia O pancadão sonhado Eita menina Chama na pressão Chama na pressão Lindo você foi chegando no meu coração Meio como um vento, como um furacão Foi tomando contra